O GAT teve que ser acionado para retirar explosivos que ainda estavam em uma das agências. O comércio, em plena véspera de Natal, teve que fechar as portas. A perícia e o GAT ainda estão dentro dessa agência que o Nivaldo está mostrando para a gente agora, porque sobraram aí pelo menos 5 quilos de explosivos dentro dessa agência bancária. Ainda há risco aqui na região, por isso que o local está isolado. Muitas lojas, principalmente ao lado dessa agência, foram fechadas e a perícia continua no local justamente para tentar se certificar de que não existe mais nenhum tipo de risco. Só que o local ainda continua aqui recebendo apoio da polícia e perícia para saber realmente que não tem mais nenhum explosivo. Para entrar na cidade e impedir a chegada da polícia, a quadrilha incendiou carros no túnel que dá acesso a Campos do Jordão. O grupo também abandonou outros veículos usados no roubo. A gente está bem às margens da rodovia, na chegada à cidade de Campos do Jordão, e a polícia acaba de encontrar esse carro aqui que o Nivaldo Lima está mostrando para você agora. Segundo os policiais, trata-se de um carro blindado, com a placa adulterada, e dentro desse carro, os policiais já encontraram também galões de combustível. É claro que esse daqui foi um dos carros usados pelos criminosos para explodir as duas agências bancárias. Eles abandonaram esse daqui, que foi um dos veículos usados por eles, e fugiram pela rodovia. Um dos moradores flagrou três carros saindo da cidade, logo depois das explosões. Seriam os veículos usados pelos criminosos. A primeira vez que acontece, né, era em torno de três e meia da manhã, eles escutou as rajadas de armamento pesado e depois a explosão no eixo aqui. De imediato, o policiamento foi acionado, só que o que aconteceu foi que o reforço ficou preso na rodovia. Eles empreenderam fogo em veículos na rodovia SP-123. Aí as viaturas ficaram presas, quando chegou aqui já não tinha mais ninguém, eles dependeram fuga. Uma mulher, que disse ter sido feita refém durante o assalto, conta que os criminosos atiravam para todos os lados. Os ladrões deixaram munição de grosso calibre espalhada pelo chão. Lojas ficaram destruídas. Os bandidos estavam fortemente armados e começaram a atirar para todos os lados. Aqui, por exemplo, o Nivaldo mostra para a gente, um tiro que estilhaçou tudo, toda essa parte aqui de uma empresa que fica bem ao lado de um dos bancos atingidos por essas explosões. E você vê que eles foram atirando, foram vários disparos. Mas não só aqui nesta loja, nesta empresa, também em câmeras de segurança. Só que, segundo a polícia, olha, o Nivaldo está mostrando para a gente, aquela ali, antes de fugir, eles viram, ficavam bem na frente do banco que eles tinham acabado de roubar, atiraram naquela câmera para não serem flagrados. Só que, segundo a polícia, as câmeras conseguiram sim pegar as imagens. Seriam pelo menos quatro carros que teriam sido utilizados nessa ação e mais de 15 bandidos. Agora essas imagens já estão nas mãos da polícia. Esta outra, próxima ao banco, também teve o vidro quebrado por um tiro. Ninguém ficou ferido. Nós vamos trabalhar também com essa hipótese, né, de ter tido alguma informação de dentro das agências bancárias, mas ainda muito cedo, como eu falei, a gente ainda está colhendo informações ainda muito no início, mas pode sim, não descartamos essa hipótese.